Socorro Lopper, socorro, socorro! Vem, 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 vem aqui logo! Ah, finalmente conseguimos chegar aqui na nossa ilha! Hum, e tem muito trabalho pela frente agora! Precisamos descobrir um jeito de sobreviver e sair daqui para voltarmos ao mundo Loppers e Rafael! Hum, pelo que eu estou vendo, tem um baú aqui! Eita, é mesmo, temos um baú e vamos sobreviver apenas com esse baú? Oh não, isso vai ser muito difícil! Tem bastante coisa aqui dentro, olha para isso! Ferramentas! E ganhamos algumas ferramentas, mas espera, quem será que deu essas ferramentas para nós? Eu também não sei, já estava tudo no baú! Vamos precisar sobreviver ao mundo de diamantes! Você pegou tudo do baú? Eu peguei! Nossa, tem uma outra ilha ali e ela também tem diamantes, você viu? E parece que tem caranguejos ali também! Ah, você gosta de caranguejos Loppers? Ah, caranguejo eu acho engraçado, mas ele deve machucar, né? Porque ele tem a patinha que belisca! É, ela belisca mesmo! Ei, nasceu outra árvore atrás de você! Nossa, está crescendo muito rápido! Está mesmo, mas será que vamos conseguir sobreviver a essa ilha de diamantes? E será que vai acontecer alguma aventura muito diferente aqui? Então, pelo que a gente está vendo aqui, como é uma ilha de diamantes, podemos fazer armaduras! É verdade, mas você sabe que já sobrevivemos a essa ilha uma vez, né? Já sobrevivemos e foi bem tranquilo! Só que eu não sei se você reparou, olha o que tem ali na frente! O que que tem? Nossa, tem um grande templo do oceano! Será que dessa vez vai ter novas aventuras muito mais difíceis do que da última vez? É o que eu estou achando! Porque está estranha! E também tem uma ilha ali, ó! Tem carvão naquela ilha! Inclusive, naquela ilha, eu quero ver se eu consigo fazer uma ponte até lá para descobrir os segredos e os mistérios dessa ilha! É uma boa ideia! Eu vou plantar uma mega árvore! Dessa vez, eu acho que devemos construir a nossa casa na árvore! O que você acha? Oh, gostei da ideia! Mas para isso precisamos de muito, mais, muito mais madeira! Sabe o que eu vou fazer aqui agora? O que? Uma armadura de diamante! Não acredito! Eu também vou fazer a minha, Lopers! Vai fazer a sua! E também, como você deu a ideia de fazer uma casa na árvore, vamos precisar de outras madeiras! Porque essa daqui a gente não pode pegar, já que vai ser a nossa árvore! E olha o que eu já estou fazendo! Estou colocando várias mudas ali! Você tem mais mudas aí? Eu tenho muda de carvalho não! Só de madeira da selva! Mas agora você vai ter uma muda, eu tenho certeza! Consegui! Vou plantar aqui também! Eu tenho mais terra! Eu também tenho mais terra, mas eu não tenho muda! Vai coletando a árvore! Olha o tamanho da árvore que nasceu aqui! Nossa, ela é muito grande! E eu estava pensando aqui! A nossa casa tem que ser bem bonita, né? Porque precisamos nos proteger dos tubarões que tem aqui em volta da nossa ilha! Tubarões e também tem guardians! Porque ali na frente é um templo dos guardians! Ah não, mas será que tem mais alguma coisa além dos tubarões? Ah, eu acho que não! O que tem no oceano? No oceano tem peixes, baleia, tubarões... Tem golfinho! Golfinho! Tartaruga! Tem lover! O que é? Eu não vivo no oceano não! Ah, é verdade! Você não vive, né? Hum, deixa eu ver... Tem o Nemo! O Nemo! Tem os peixes palhaços! Tem os peixes Rafael! Ah não, esses aí não tem! Não é possível! Hum, agora eu acabei de olhar aqui! Eu tenho muita madeira! Sério? Muita madeira mesmo? Eu também! Eu estou com 49 madeiras! Eu estava pensando em construir uma ponte até aquela outra ilha! O que você acha? É uma boa ideia! Começou a chover! Como assim começou a chover, López? Não está chovendo aqui! É porque você está debaixo da árvore! Mas está chovendo! É verdade! Bom, pega toda essa madeira e vai construindo a nossa casa! Enquanto eu vou construindo a ponte até aquela ilha! O que você acha? Isso é uma ótima ideia! Eu tenho bastante madeira! Nossa, é muita madeira! Que legal! Então eu vou construir uma super ponte! Já estou construindo ela! Você tem ideia de como vai ser a sua casa? Hum, eu estou pensando em fazer uma plataforma! Aqui a gente não vai precisar colocar escadas! Mas como a vinha vai nascer muitas, eu vou colocar mesmo assim uma escadinha! É, seria bem legal se colocasse mesmo! Para poder ficar bem seguro e não cairmos lá de cima, né? E tem caranguejo aqui! Eu tenho medo de caranguejo! Você tem medo de caranguejo? Eu tenho! Estou construindo aqui a nossa super ponte! Que vai ligar a nossa ilha com aquela ilha misteriosa! Eu já estou fazendo aqui o chão da nossa casa! Da nossa casa na árvore! Que legal! Ainda bem que pelo menos temos recursos para sobreviver aqui na nossa ilha de diamante! Uh, e pelo menos é bastante recurso ainda! Diamantes! É, e pessoal, se fossem vocês aqui sobrevivendo na ilha de diamante, como vocês fariam? Deixam aqui nos comentários que vamos ler um por um! Comente aí! Você faria o que? Pegaria uma picareta? Ficaria sem minerar? Faria uma armadura? Ah, eu tenho certeza que o pessoal vai fazer muitas coisas legais aqui! Mas bom, vamos terminar de construir a nossa casa? Vamos sim, eu vou só colocar algumas madeiras aqui, e o que você acha desse tamanho? É, está num tamanho legal! Vai dar para morarmos muito bem aqui, né? O que aconteceu aqui, hein? Nossa, olha o tamanho que ficou! A nossa casa, ela está muito bonita, você não acha? Está muito bonita, e também ela está super divertida! E está muito segura, porque ela é alta na árvore! Dá para a gente subir por aqui, também dá para vir por esse lado! Nossa, realmente está uma grande casa, né? Uma grande casa, e aqui é a parte mais segura da casa, aqui em cima! Aí em cima! Nossa, realmente é muito segura! E eu gostei bastante dessa casa aqui, Lopers! Ela está ficando muito, muito bonita! Inclusive! Você está com aquele baú do começo? Eu estou com ele aqui, vou colocar nesse cantinho! Coloca ele! Nossa, ficou muito legal! Eu estou percebendo aqui também, que está escuro! Precisamos descer na outra ilha, pegar carvão! Para fazer tochas, né? É, para iluminar toda a nossa ilha, senão de noite vai nascer muitos monstros! Nossa, você está certo! Realmente precisamos de muito, muito carvão! Porque aqui é uma plataforma grande, né? Então pode ser que nasça muitos monstros! Vai nascer, eu tenho certeza! Eu acho que esse tanto está bom, eu já tenho um pack de tochas! O que poderia mexer nessa ilha? Hum, então eu não sei! É uma ilha vizinha, eu acho que não dá nada demais, não! É, não vai ter problema nenhum, não! Pode quebrar tudo mesmo! Mas agora que eu estou parando para pensar! A gente chegou aqui, no oceano, e caiu nessa ilha! Será que essa ilha tinha dono já? Porque é uma ilha de diamante! Ninguém abandona uma ilha de diamante! Ah, Loppers, não é dono, ninguém é dono aqui! Não é de ninguém essa ilha! Porque senão, teria um aviso, uma placa, alguma coisa dizendo de quem que é, né? É, provavelmente sim! Então estou tranquilo! Mas, espera, parando para pensar também, poderia ser que na hora que chegamos, o dono tinha saído, né? Mas ele não voltou ainda, já ficou de noite, estamos aqui o dia todo! Ah, isso é verdade! Mas eu estou ficando cansado, com muito sono! Porque trabalhamos o dia inteiro para construir essa casa! Eu também estou com muito sono, o problema é que não tem cama! Ah, o quê? Ele já está dormindo! Eu ia dizer que estamos sem proteção e precisamos de uma espada! Eu vou deixar essa espada aqui no cantinho e vou descansar também! Hã? Que barulho é esse? Rafael? Rafael? Floppers! Floppers! Você viu? Eu escutei um barulho de tubarão, parece! Não, não, não era tubarão! Parecia ser uma sirene! Ah, será que é no templo? Mas o templo está muito longe! Mas eu ouvi um barulho muito alto, sabia? Eu também escutei! Ah, deve ser algum barulho do oceano apenas! É, é verdade! Bom, deixa eu ver se eu consigo... Pode ser que sejam baleias, né? Elas fazem esse barulho! Baleias! É, baleias fazem um barulho bem alto! É mesmo, elas fazem todo esse barulho aqui! Mas parece que não tem nada por aqui não, Loppers! Ó, está bem seguro! Ah, mas parando pra pensar, a gente esqueceu de colocar cercas em volta da nossa ilha, né? Pra não entrar tão alto, ó! Eu vou colocar agora! Eu não tenho madeira, eu tenho uma cerca apenas! Não, mas não se preocupa não! Eu tenho tudo aqui, ó! Vamos só colocar aí! Eu vou iluminando então! Ah, não! Claro que sim! Vai iluminando tudo! Também vou colocar mais tochas nesse cantinho! E é sério, eu gostei bastante dessa nossa casa na árvore! O problema é que não temos camas ainda, então não dá pra dormir muito! É verdade, ó! Eu estou colocando bastante aqui, tá bom, Loppers? Pode colocar! Olha como é que está! Muita cerca aqui! Eu tenho que colocar também até na outra ilha! Porque senão... Você está me ouvindo? Você vai colocar em tudo? É, então! Você está me ouvindo aqui? Eu estou sim! Eu vou colocar em tudo, porque senão a gente vai... Pode ser que alguma coisa nos ataque, né? Por quê? Ah, Loppers! Sai de rede! Tem o Siren Head aí! Sai daí, sai daí, sai daí! Sobe! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra árvore! Estão subindo! Eu não! Ele é perigoso! Ele está no oceano! Era isso que eu escutei, eu tenho certeza! Eu tenho certeza que foi o que eu escutei também! Olha o tamanho dele! Ele é muito grande, Loppers! Ele é do tamanho da nossa casa! Ele é do tamanho da nossa casa! Ele é muito grande! E agora? E agora? E agora? Será que ele é o dono do templo e o dono da ilha? Precisamos sair daqui o mais rápido possível! Eu não quero agora abandonar essa ilha! A gente construiu esse lugar! Nossa! O que será que devemos fazer? Devemos atacá-lo? Eu não sei! Eu tenho uma espada e maçã! Mas ele pode ser muito forte! Ele é gigante! Provavelmente ele é muito poderoso! Mas por que o Siren Head está nos perseguindo? No mundo Loppers e Rafael! Até aqui! Em todos os lugares! Isso está muito estranho! Precisamos criar uma armadilha! E também precisamos da ajuda do pessoal aí no comentário! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma